Amém, eu vou mudar, eu vou fazer Eu não sei eu vou dar, eu vou dar outra também Eu não vou mudar, eu vou jogar quebra, eu vou falar nani Eu vou jogar quebra, eu vou pegar nani Eu vou jogar quebra, eu vou falar nani Eu vou jogar quebra, eu vou pegar nani Eu vou jogar quebra, eu vou pegar nani Eu vou jogar quebra, eu vou falar nani Eu vou jogar quebra, eu vou falar nani Eu vou jogar quebra, eu vou jogar quebra, eu vou jogar nani Eu vou jogar quebra, eu vou jogar quebra, eu vou jogar nani Eu vou jogar quebra, eu vou jogar nani Eu vou jogar quebra, eu vou jogar nani